Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não! Faz assim ó! Anota pra não esquecer! Anota! Gabs! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 70 de física caiu na FAMERP em 2022. Eu vou sair da frente pra vocês lerem, mas antes a pose pra thumb, né? Pronto! Beleza! Lê aí, depois eu faço com vocês. Pronto? Leu? Bora! Então eu vou ler com vocês. Ah, mas antes, se você já é inscrito no canal, deixa o like porque eu sei que você esquece depois, tá bom? Se você não é inscrito no canal ainda, nem deixa o like. Bora! Vamos! Uma pessoa tocou os polos de uma bateria de um automóvel que possui uma diferença de potencial de 12 volts. Então, o nosso U é igual a 12 volts. Com as duas mãos, uma em cada polo. Ai! Considerando que, nessa situação, a resistência elétrica entre as mãos da pessoa seja igual a 4 Kilo ohms, então a resistência elétrica é 4 vezes 10 ao cubo ohms, a corrente elétrica que percorre o corpo da pessoa terá intensidade igual a... A única coisa que você precisa saber pra resolver esse exercício, pessoas, é que U é igual a R vezes I. Acabou! Tá bom? Eu sei que 12 já está no sistema internacional, 4 e 10 ao cubo também. Então, o I também sairá no sistema internacional que é amperes. Substitui e faz a conta. Ó, 12 é igual a 4 vezes 10 ao cubo vezes I. Dá pra cortar o 12 com o 4, vai dar 3. Dá pra passar o 10 ao cubo pra lá, vai ficar 10 a menos 3. Então, eu sei que I é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Só que se eu olhar as alternativas, elas estão em miliamperes. O prefixo mili é justamente 10 elevado a menos 3. Ou seja, o nosso I é 3 vezes miliamperes. Não precisa desse vezes. E ao invés de 3, só pra ficar igualzinho as alternativas, eu vou colocar 3,0, né? Dá na mesma. 3 miliamperes, então, é a resposta que torna a verdadeira alternativa D de dado. Beleza? Se esse vídeo foi útil pra você, não esquece agora, sim, de deixar o seu like pra me incentivar a criar mais vídeos. Eu preciso ser incentivado, senão eu não crio. Já aproveita e se inscreve no canal, dá um peteleco no sininho pra ser notificado das próximas lives, onde eu tiro dúvidas da galera ao vivo, tá bom? Se você tiver dúvidas, pode mandar aqui nos comentários que eu tiro também. Mas agora eu vou encerrar esse vídeo pra tirar dúvidas da galera da live. Sempre prazerizar se vê-los. Um beijo e até o próximo vídeo.